Hoje, na Hora do Ângelos, o canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas te convida para mais uma bela oração. Juntos, a oração de tomada de decisões e manifestação imediata na nossa vida. Oração de tomada de decisões e manifestações. Tenhamos coragem para seguir e fé no coração. Mesmo diante dos desafios, tenhamos coragem. Que nosso coração seja acalentado e guardado das maldades do mundo. Que possamos conservar a pureza das nossas almas. Que neste dia nossos olhos brilhem e o ar entre nossos pulmões nos fortificando. Que a nossa mente seja domada e que nossos pensamentos sejam voltados para o bem. Nesse dia que se levanta até a noite cair e nas madrugadas frias ou quentes, possamos ter a certeza do quanto somos amados por Deus. Deus, Pai poderoso, que conhece o nosso mais íntimo e nos ampara. E que tudo o que impede a nossa felicidade seja tirado das nossas vidas. E que tenhamos a consciência de que somos muito felizes e protegidos. Que neste dia seja tomada a decisão e a ação da manifestação da prosperidade em nossas vidas em todas as áreas. Que neste dia que clareia, com o amanhecer do sol, eu declaro que sou feliz, próspera, abundante, amada, curada. Sou feliz, sou única responsável pela minha felicidade. Assumo as rédeas da minha vida em minhas mãos. Eu decido e manifesto os desejos do meu coração sem interferir no livre-arbítrio de ninguém. Eu, diga agora o seu nome, sou centelha de fina do Criador. Eu, repito o seu nome, ativo a presença dominante do meu eu superior e de uma vida repleta de amor. Amando e sendo amada, curando e sendo curada. Seguindo o meu propósito e cumprindo o meu destino nesse universo, manifesto e decreto a minha decisão de ser feliz nesse dia. Um dia de cada vez. Uma noite de cada vez. Uma madrugada de cada vez. Guiada e amparada por toda a minha egrégora de luz. Anjos e arcãos, os celestiais e com suas falanges. Guiada e amparada por Deus, nosso Senhor e por Jesus Cristo, seu Filho. Eu ativo a materialização da felicidade em minha vida. Com meu coração transbordando de amor, de paz e de luz. Assim já é. Amém. Amém. Amém.